Sejam muito bem-vindos ao canal do PokerStars Brasil e antes de mais nada, inscreva-se no canal para não perder mais nenhum vídeo. Eu sou o Flávio Del Valle e comigo está o Felipe Fiii. E hoje o que nós vamos acompanhar é o que todo mundo mais gosta de ver, potes gigantes que foram jogados durante o Big Game. Aí, já vamos para a primeira mão, Big Game, né? Lembrando sempre, o Big Game é um cash game, é um programa aí do PokerStars feito para a televisão. É um show de poker, é um show de cash game aí na tele. Já temos par de rei ali, os barbudos na mão do Stert e as damuscas na mão do Phil Helmut, dando raise para 9 mil. É, Phil Helmut, situação complicada para o senhor, hein? Já podemos nos preparar para aquele piiii na tela, porque rei, rei contra a dama, a dama, eu acho que vai fazer com que o Phil Helmut reclame muito durante esta mão. Vala 8 e rei, é o flop todo coloridinho, todas as cartas de naipes diferentes. Eu estava vendo ali o Phil Helmut rindo, né, ali no pré-flop, né? Antes do flop, estava ali todo sorridente com o seu dama-dama, mas agora complicou, porque o Stert já vem para uma aposta, betou ali 11 mil fichas, call somente do Phil Helmut. Daria até para fazer aquele meme, peguei um dama-dama, e a cara do Phil Helmut sorrindo virou um rei no flop, e a cara dele preocupada neste momento. E agora, quando dobra o vale, agora piorou tudo, hein, valetão de copas no turn, é, agora carinha fechada ali do Phil Helmut, será que o homem vai queimar? Vamos ver, check ali do Helmut, o Stert vem para mais uma aposta, agora de 30 mil, o pote vai para 71 mil e 200, agora com o call do Phil Helmut passa de 100 mil esse pote, já está grande. É um pote gigantesco, e vale lembrar que esses dois jogadores têm histórico durante o Big Game, nós vimos em outros vídeos aqui no canal do PokerStars Brasil, que eles jogaram grandes potes, já se enfrentaram, então não é a primeira vez que estão jogando um pote de mais de 100 mil dólares. É, tem essa também, né, a gente vai mostrando aqui algumas mãos, né, são pinçadas aí para colocar no vídeo, e a gente, algumas vezes a gente não sabe o contexto ali, né, quanto tempo eles estavam jogando juntos, enquanto os jogadores se conhecem e tudo mais, mas está aí o 10zão de ouros no River, e o Stan coloca tudo lá no meio, quase 300 mil, Felipe Phil. É uma situação em que ele está dizendo, ou eu tenho tudo, ou eu não tenho absolutamente nada, mas nesta textura de bordo, é dificílimo um cenário em que ele não tenha nada, é um bordo extremamente coordenado, em cartas altas, um bordo no qual o Phil Helmut jogou a sua mão fazendo um straddle, e depois aplicou a tribete para 9 mil, e já está ali, está reclamando o Phil Helmut, não acredita na aposta do seu adversário. É, ele tem que pensar muito aí, né, como você falou, ele demonstrou ali no pré-flop muita força, o Stern foi, betou uma, betou duas, betou três, colocou tudo lá no meio, tem que acender uma luz ali de alerta, uma luz gigantesca na cabeça do Phil Helmut de alerta, porque o Stern está demonstrando muito mais força que ele. E o Negriano já saiu para fazer comentários da mão ali fora, então os jogadores vão se levantando da mesa, vão se reunir para falar sobre a mão. É, está ali, porque o Phil Helmut, né, é o cara, olha lá, já todo mundo já saiu da mesa, já viu ali que o Phil Helmut vai pensar a vida para dar esse call ou não, então está lá, todo mundo já no sofazinho ali, o Phil Helmut vai ficar falando, vai ficar tentando arrancar alguma coisa do Stern para poder dar o call ou não aí nesta mão, e os outros jogadores já estão na resenha lá fora comentando. E o Helmut falou, ó, eu acho que você pode estar blefando, e a câmera cortou para o Negriano, que falava, não tem a menor chance de o Stern estar blefando, é valor essa aposta, e se o Phil Helmut der o call, vai se queimar. Não tem a menor chance, é aquela coisa que você falou, deu aquela bela polarizada no River aí, né, colocando tudo lá no meio, mas ele demonstrou muita força ali, ou ele está em um blefe total ali, total, 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 não acertou absolutamente nada, ou tem tudo, né, a gente está vendo aqui que o homem tem tudo. E o Phil Helmut falou que teve um feeling de que ele está blefando, e a galera ali no sofazinho falando, não tem como ele estar blefando de forma alguma, você está equivocado, Phil Helmut. É, alugou ali um triplex na cabeça do Phil Helmut, está lá, deu aquela olhadinha de novo, falou, meu amigo, eu tenho aqui as damuscas, não é possível que você acertou o rei, não é possível que você acertou o vala, que você seguiu alguma coisa aqui, eu acho que é bom. E o Negriano ainda comentou ali que a forma como o Stern foi, deu o all-in, todo tranquilo, paciente ali, não tem como ser blefe, é sempre valor. É, a gente está vendo as cartas aqui, né, Phil, mas sem ver as cartas, ali se eu também estivesse ali jogando na mesa, eu ia falar, meu amigo, o homem está tudo aí, tem tudo na mão, não é possível que esteja blefando. O Negriano falou, vamos lá, vamos lá, ele levantou, ele vai pagar, está todo mundo esperando o Phil Helmut dar o call para rir da cara dele. É tudo o que o Negriano quer, né, é tudo o que o Negriano quer, o Negriano gosta também ali de ver o Phil Helmut queimado, xingando, dando aquele show ali, o Negriano gosta disso. E se o Negriano já falou que o Stern não tem como estar blefando, ele quer que o Phil Helmut dê o call mesmo. E agora que todo mundo voltou para a mesa, os jogadores estão ali, as câmeras voltaram para o Phil Helmut, ele deve finalmente tomar uma decisão. Essa mão já está demorando bastante tempo, ele está pensando, não consegue chegar a uma conclusão, mas precisa decidir. É, lembrando mais uma vez que é um cash game aí, né, o big game feito para a televisão, show aí de pôquer para a televisão, então não tem cartãozinho, opa, opa, parece que vai foldar, parece que vai foldar. É, quando levanta as cartas assim, é que nem fazer a mãozinha de aranha, né, mostrou para o pessoal, falou o que tem, é porque normalmente não vai dar o call. É, quando eu estava falando, não tem cartãozinho de time bank, é totalmente diferente de um torneio, né, dos EPTs que a gente faz aqui no canal do Poker Stars Brasil, então ele pode pensar ali o quanto ele quiser, a não ser que, opa, conseguiu escapar, Felipe Phil. Conseguiu escapar e o Stern só falou, opa, as minhas lentes de contato já estavam ficando ressecadas de tanto ficar parado, estático, com os olhos abertos. É, pensou, pensou, pensou ali, respirou fundo o Stern, ele queria o call, claro que ele queria o call, mas o Phil Helmut acabou foldando e escapou ileso. E vamos direto para a próxima mão, o Randy Liu, o Nanonoku, deu o race para 6 mil fichas e o Negreano deu o call, olha o Negreano aí mais uma vez. É, e agora com surpresinha, agora não sabemos as cartas dos jogadores, ali só sabemos o que veio no flop, 3, 2 e Vala, tudo coloridinho, todas as cartas de naipes diferentes, o Liu já saiu betando ali 8 mil, a ação com o Negreano. Ah, e o Negreano falou, ó, aqui a situação é a seguinte, eu tenho uma trinca de 3 agora, então meu plano vai ser jogar de call flop, call turn e dar all-in no River. É, e ele gosta, né, ele gosta de falar, ele gosta ali da resenha na mesa, tentar tirar ali alguma informação dos seus adversários, ele já deu o call, hein, deu o call, sete de copas agora aparece no turno, um setão de copas, é, mudou um pouquinho, né, e agora tem duas cartas em copas no board. Abre o flush draw, mas não dá nenhuma possibilidade de sequência, os jogos que eram fortes no flop continuam sendo muito fortes e absolutos no turn, e o Liu fez uma aposta de 20 mil fichas, tá deixando o jogo caro. É, o pote já foi ali pra 50 mil e 600 fichas, a ação com o Negreano, o Liu, né, pra quem não conhece, Nano Noco, é aí das antigas do pôquer, é um dos dinossauros do pôquer, jogava muito, muito, muito no Poker Stars. Jogava muito mesmo, e pela maneira como ele está se comportando nessa mão, ele está dando a entender que ele tem um overpair, que ele tem par de damas, de reis ou de ases, porque ele faz a aposta pré-flop, flop continua com uma aposta alta neste turn, e agora no as de paus, uma carta muito dinâmica, é que a gente vai conseguir ver a real força da mão dele. É, e parece que vai pra mais uma, ele nem pensou muito na hora que bateu o aizão neste river, o pote já tem 70 mil e 600 fichas, ali o Negreano só pegou ali uma paçoca de fichas, assim, vai betar, e betar forte, 47 mil e 800, é a aposta do Liu. E temos outra vez um pote de mais de 100 mil dólares, e o Negreano falou, olha, eu estou achando que você tem uma trinca de ases, eu falei pra você que eu tinha uma trinca de 3, você não se assustou, continua apostando, eu estou achando que você fez uma trinca de ases neste river. É, mais ou menos o que você falou mesmo, ou tem dama-dama, rei-rei, aiz-aiz, aiz e rei, pode ser também, fio? De copa sim. É, tá aí também, aiz e rei na mão ali do Randy Liu, é bom pra gente fazer essa... É, opa, a damusca, ai, 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 realmente ele tinha ali um overpair, realmente ele tinha as damuscas, mas o Negreano trincou, fio. Ele falou que tinha a trinca de 3, mas na verdade foi a trinca de 7 que apareceu no turn, e o Negreano fez uma linha mais conservadora, porque ele realmente achou que o seu adversário poderia ter trinca de ases, ou se tivesse qualquer outra combinação de mãos, não daria o call, por isso jogou desta maneira o jogador canadense. É, só deu o callzinho, puxou um belo pote. Lá vamos nós, para a próxima mão, Guila Liberté, já deu o rei ali pra 3,5, e trouxe ali o Katia Love e a Berchel, a Berchel é a luz pequena, não é, a amadora aí nesta mesa do Big Game. 8, 9, 2 é o flop, duas cartinhas em ouros. E ela que tinha feito o straddle, teve um valor mais baixo a ser completado pra ver o flop, viu o flopinho e acertou o top pair, mas quem vem colocando fichas no pote é o La Liberté que acertou o segundo par. Ali 10.700 fichas é a aposta de Guila Liberté, a Berchel ali com o 9, tá pensando do call no do call, vai o callzinho vai, né, um callzinho pelo menos vai dar. E ela tá pegando um pouco mais de fichas, viu? É, eu acho que não é só call que vem por aí não. Meu amigo, o raise pra 30.600, a ação volta para Guila Liberté, quem não o conhece, né, Guila Liberté é o fundador, né, o dono lá do Cirque du Soleil. Dinheiro pra ele não é um problema, mas venhamos e convenhamos, esse raise da Berchel é um raise completamente desnecessário, ela deu muito mais valor pra sua mão do que de fato ela merece. jogando em posição, ela tinha um call bastante intuitivo, visando manter mãos mais fracas do seu adversário e não precisava ter aumentado. É, ele pensou ali e acabou dando o call, 6 de paus agora aparece no turn, né, o borde vai ficando complicado, hein? Tá ficando bastante complicado, porém, agora ela tem também um flush draw, tem uma broca, e talvez ele ainda não se sinta tão assustado no turn, né, afinal tem as possibilidades de sequência pra cima, as possibilidades de flush, se ele deu o primeiro call, pode ser que ele pague a segunda aposta, sim. É, o pot tem 72 mil ali no meio, ela aberta 53 mil e 800, tá abertando forte ali a Luziqueno, uma amadora aí entre todos esses profissionais, o stack dela pra trás ali é 74 mil e 500, Guila Liberté pensando no que fazer. E ele perguntou quanto ela tem pra trás, ela só abre os braços, tá tranquila com o seu par, broca e flush draw. Ó, não é por nada não, hein, eu já foldaria esse Vala 8 fácil, 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 viu, ela tá demonstrando ali muita força, deu uma pancada agora no turn, eu já foldaria ali direto e reto, hein. E é um cenário em que se ele encontrar o seu segundo par, ela pode fazer uma sequência, se for de ouros ou de paus, ela pode fazer um eventual flush, ele não sabe quais são as cartas da sua adversária, mas nesta combinação de bordo, fica bem difícil mesmo. É, pensou, ficou ali desconfiado, pensou, 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 mas acabou foldando a sua mão, Guila Liberté. Olha o Nath, o barbeiro, Nath, o barbeiro, Tukupish, Tukupish. Tukupish é muito bom. Foi o melhor que deu pra fazer neste momento. Sonoplastia não estava em dia, Flávio Dalvali. Lá vem o barbeiro dando raise pra 1.300, 1.5 off, o Joe Hashem já deu call com um par de sete, o par que mais trinca no pôquer. É, mas aí temos o Luziqueno, o Rankowski com eles, par de vala, será que vamos falar deles? E é uma situação complicada, o par de setes, que é o par que mais trinca no baralho, contra o par de valetes, que é aquele que sempre nos frustra no Texas Holden. Ele deu raise pra 4.200, trouxe o negreano ali, que só deu call, 9.10 naipadinho. É justo, né? Até que é justo, né, Filho? É justo, vai jogar com outros dois jogadores, três com o agressor. Ele sabe que o barbeiro não vai dar fold pra esse tamanho de aposta, que o Hashem também não vai dar fold pra esse tamanho de aposta. 10.9 tem uma ótima cobertura de bordo, pode fazer flush, sequência, dois pares, flopa, para e broca, tem um monte de coisa bacana que pode acontecer com esse 10.9 naipadinho. Aí veio todo mundo pra mão, mão aí, o flop aí para 4 jogadores, eita, vala, vala aí, 3 no flop, 2 cartas em paus. Eu ia falar, no pré-flop, o vala, vala é favorito, né? Agora no flop, então, meu amigo. A única chance é do negreano, se fizer um straight flush, shouts combinados, 1%, aquela que nunca bate. É, tá lá, quadradinho, quadradinho, o Hankowski com seu vala-vala, 4 de copas aparece agora no turn, é, ninguém tem mais chance, né? A gente está vendo ali no GC, o Hankowski está quadradinho, quadra de vala, 100% pra ele. E eu acho que o par de valetes fez muito bem no flop, jogar apenas de check, deixar os seus adversários apostarem, acertarem alguma coisa, ele acertou o flop muito em cheio, fazendo uma quadra, num bordo em que a outra carta é um 3. Então, agora, ele tem uma decisão, porque o Hashin fez uma aposta de 12 mil, e ele foi pra conversa, ele foi, pô, aquela lá, ah, você fez de novo, você já tinha feito essa aposta, esse tipo de conversa do jogador recreativo, costuma ser um Theo de valor, costuma denotar força na mão dele. É, porque ele está tranquilaço, né? Está conversando ali, tranquilaço, fala, eu aqui estou quadradinho, eu só quero que o senhor coloque mais fichas aí, ele só deu o call, o pote vai pra 41.800 fichas, dois de espadas aparece no River, olha, eu vou dar um palpite aqui, hein? Acredito eu que não arranca mais nada do Joe Hashin. Nesse bordo, pode ser que o Hashin faça uma aposta, porque tem a dobra, as outras três cartas são baixas, então pode ser que ele aposte o seu par de sets. Aí! Não só apostou, como colocou tudo, fio! Ele deu ao in de um pote e meio, pulou na lança de peito aberto com o seu par de sets. E quem também ia se dar mal nessa mão? Negreano, que tinha a Asi 5 e ia acertar a broca para perder mais fichas. Meu amigo, que pulada na lança de peito aberto, ali em instacol do Luziqueno, puxou um potasso, potasso. Próxima mão, olha só o Vala Vala de novo aí, com o Giang, Giang que fez o straddle, não é, Hazy do Barry Greenstein para 5.200. O Giang fez o straddle, deu o call, e o Rahim veio também ali com o Doyle Bronze, em 10 e 2 off, a mão da lenda. E o Rahim tinha feito o double straddle, ou seja, veio o straddle, que é o aumento da aposta antes de receber as cartas, e ele já tinha feito como se fosse uma tri-bet, fazendo um double straddle, coisa que só é permitida em alguns jogos de cash games, no caso do Big Game, esse jogo televisionado, você pode fazer esses aumentos antes mesmo de receber as suas cartas. Aí, Svala 7 é o flop, todas as cartas de nipes diferentes, olha o Vala Vala de novo aí, trincadinho, trincadinho, no flop, o Greenstein betou 9 mil, Giang falou, tô trincadinho, só o call tá bom, não quero inventar nada, 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 reizão de ouros, agora no turn, agora tá na hora de inventar, né? Agora está sim na hora de inventar, e o Greenstein poderia desacelerar um pouco, ele veio por uma aposta bastante alta com o segundo par, talvez por conhecer o perfil do seu adversário, esperar calls de mãos piores, mas é um tanto otimista, este movimento de Barry Greenstein. É, agora, Phil, tem que pensar ali, eu falei, agora tem que aprontar, só que o bet foi bem alto, né? Bet de 20 mil, acho que talvez só o call mesmo, né? Pelo tamanho da aposta, se tivesse vindo uma aposta mais baixa, você quer tomar as rédeas da ação, mas em uma aposta mais alta, você pode deixar a porta aberta, esperando um movimento agressivo do seu adversário na última street. E agora não tem escape, né? Se já veio forte, quando acertou o reizão no turn, agora não tem escape, vem forte de novo ali, betando 42 mil fichas, o Jiang, é claro, né, que agora ele vai aprontar. E ele tá ali pensando, tá separando as fichas pra dar o call, será que ele não vai dar raises, será que ele está vendo fantasmas, com medo de trincas do seu adversário? É, aí não tem como, né? Por mais que a gente esteja vendo a carta aqui, eu acho que vale, vale muito voltar essa parada aí, dar um raise, vamos ver. É, ele só deu o call, fio. Só deu o call e ainda perguntou pro Barry Green, você trincou? Não, não trinquei. Então, peraí, eu trinquei de valetes. Talvez o Jiang conheça a fama do Valavala e por causa disso tenha dado apenas call. Trincou no flop, ele falou, não é possível, não é possível que eu tô ganhando de Valavala do Barry Green. Acabou só dando call, puxou um potasso, aí o Jiang, mas poderia ter dado um raise, né? Será que arrancaria mais alguma coisa do Green? Talvez não, né? Eu acho que sim, mas jamais saberemos. Próxima mão, Katia Love dando raise pra 3.000, mais de dois, naipadinho em ouros. Tá ali o Negriano também na mesa, o Helmut acabou foldando, Capela, que é o Luziqueno aí, foldou também. Oito, ali, dama oito naipadinho, em espadas na mão do Stern, o Stern que fez, fez ali o straddle, tá pegando as fichinhas. só gol, né? Opa! Nananina não, Flávio Del Valle, ele não quer saber de jogo barato. É, eu não entendo nada desse joguinho mesmo, Eu já teria só dado um pauzinho, e falava, vamos ver o flop, o que que acontece aí, mas não, tudo 10.200 ali no Stern, a ação volta para o Katia Love, Katia Love que também não tem uma mão forte, forte, forte não, né? Muito pelo contrário. Como nesses cash games os jogadores acabam jogando com ranges de mãos muito mais mãos do que normalmente jogariam em outras circunstâncias, é normal que você também amplie o seu range de tribete, que você queira colocar um pouco mais de pressão, tanto que o Katia Love não foldou o Asi 2 suited, e com isso eles já criam um pote de mais de 20 mil dólares. É, e aí tá o flop da confusão, né? Ais, dama oito, rainbow, todas as cartas e naipes diferentes, acerta o bico do Katia Love, só que o Stern faz dois pares da música, ali, par de dama e par de oito. E ele vem para uma aposta de dois terços do tamanho do pote, uma aposta muito interessante, porque depois de ter feito a tribete e recebido o call, o que você está mirando em primeiro lugar são as combinações de Asis, que é justamente o que tem o Katia Love, e ele sabe que o As não vai dar fold nesse flop. É, ele já deu o call da música de ouros agora no turn, tá ali, fuladinho, fuladinho, agora tem que pensar bem, hein, como que eu faço para arrancar aí todas as fichas do Katia Love, sabendo, né, sabendo ali, falando, bom, se ele deu o call no flop, provavelmente eu mirei o Ais, provavelmente ele deve ter o Ais, tá ali um pote de quase 50 mil. E se bater uma cartinha de ouros neste River, hum, aí não escapa. 31 mil é a aposta, é, se bater a cartinha de ouros, meu amigo GG, viu, GG, passa amanhã, tá ali pensando no que fazer o Katia Love, o call vem. Vem sim, tem top pair com o flush draw, agora ele ainda pode estar empatando com algumas combinações de Asis quando chegar ao River, visto que a gente já tem uma dobra além do próprio Ais no bordo, não pensou muito para pagar e ver o River. Aí mais um pote gigante, 111 mil dólares tem lá no meio, dezão de pausa aparece no River, não melhora em nada ali, a mão do Katia Love, a ação com o Sterder, vai depender de quanto que ele tem para trás aí, para chumbar tudo isso, hein. Vai depender muito do tamanho da aposta agora, e são 64 mil. Não é tanta ficha assim. É um bordo coordenado, é um bordo em que houve tribete e aposta no flop e no turn com o All In no River. O Sterner, de fato, está representando mãos muito fortes. Tribete pré e três streets de aposta, ele está falando, eu tenho muito valor. E o Katia Love, mesmo com os seus dois pares, asas e damas, kicker 10, pode conseguir escapar. É, o Sterner está fazendo a mesma coisa que ele fez ali, na primeira mão deste vídeo, contra o Phil Helmut, ele deu uma, deu duas, deu três, e ele estava ganhando, estava fortíssimo lá, estava fuladinho, fuladinho, e todo mundo agora foi lá para o sofá, agora mudou, agora quem foi para o sofá foi o Phil Helmut. E agora eles estão falando, acham que o Katia Love tem asa e rei, e o Sterner tem asa e dama. Então naquela discussão, quem tem asa e rei, quem tem asa e dama, será que é isso? E no fim das contas, não é nada disso. É um improvável dama 8, que sim, fez um full house, contra o asa e dois do Katia Love. É, pela forma que a mão foi jogada pré-flop, eles colocam o range de mãos dos jogadores lá em cima. Então ali a percepção dos jogadores é correta. Com toda certeza. E fizeram a resenha, discutiram sobre a mão, mas o Katia Love escapou. E é isso aí pessoal, muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Inscreva-se no canal e até a próxima.